Obrigado. Ninguém que soubesse que eu sou vigoroso Que me desceu o amor ou o dinheiro Era um, era dois, era cem Ficaram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no vento Nem sei chegar no momento Olhei pro mundo e nem vi Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora eu te peço a virgola pra cantar Quem me der agora eu te peço a virgola pra cantar Quem me der agora eu te peço a virgola pra cantar Quem me der agora eu te peço a virgola pra cantar Era uma, era dois, era assim Era um mundo chegando e ninguém Que soubesse que eu sou de goleiro Que me deseou o amor ou o dinheiro Era uma, era dois, era assim Vigaram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Pensei chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora eu te peço a pegola pra cantar Quem me der agora eu te peço a pegola pra cantar Quem me der agora eu te peço a pegola pra cantar Quem me der agora eu te peço a pegola pra cantar